Salve, salve, forte abraço pros que é de verdade E quem não é, não vai passar, batido É que os moleque dá quebra... Esse cara é louco, Nath Ele saiu na multidão Ele saiu na multidão Olha, rapaziada Deixa eu ver, ó Agora eu não sei dizer se é com cão ou... Não sei, essa primeira letra aqui, ó Mas, ó Rapaziada, quiser fazer um desenho com o brother aí, mano Eu vou deixar aqui, ó Abraço Bora Bora Bora, bora Bora Olha, ele entrou no shopping Ele entrou no shopping? Ele entrou no shopping? Todinha Meu Deus, o que é isso, velho? O que é isso? Ele entrou no shopping? O que é isso? Não é que ele é louco Ele é revolucionário Ele entrou no shopping? Ele entrou no shopping? Você me entrou no shopping? Tira, né? Eu também quero quero Eu cantei com o clube! Parou tudo! Parou tudo! Parou tudo, moleque! Não acredita! Parou tudo, moleque! Eu tenho 10 anos! Eu peguei 10 anos! Eu peguei 10 anos! Eu peguei 10 anos! Eu peguei 10 anos! Eu peguei! Ele tá levando todo mundo pra casa do Bahia. Ela vai de onde ir pra homem, ela olhou. O cara, o cara da vaga. É o filho do barulho, Deus do céu, eu vou morrer, eu vou morrer. Segurança da hora que viu. Oxe, barulho, você é de casa, vem, vem, vem. Beleza. Um abraço. Quem é isso? Você não é real. Será que ele tá correndo? Sabia? Parece que você não é real. Eu não sou real. Não é real, sabe? Você não é real. Eu tinha acompanho há dois anos, minha mãe falou, vai ver esse cara, você vai ficar louca na cabeça. Nada disso é real, é a Matrix. É a Matrix. Meu Deus, socorro! Vai aqui fazer o barulho! Vai, barulho! Vai, barulho! Vai, barulho! Vai, barulho! Valô! Falcão! Vamos fazer! E tudo! Vocês tem que entender que o cara do momento é nosso irmão Falcão. Então, todo mundo é Falcão. Hoje eu sou Falcão. Porque ver a vitória do meu irmão, do meu parceiro é bom demais. Não vai morrer, tio. Meu Deus, quem são essas pessoas? Meu Deus! Eita, que nada! Rapaziada, vamos dar uma corridinha pra ver. Se vai pegar ali, o que tá acontecendo. Corre, barulho! Corre! Corre! Corre, barulho! Corre! Corre, barulho! Corre, barulho! Corre, moleque! Corre! A polícia! Corre, barulho! Não vai entender onde ele tá. Corre, barulho! Corre, barulho! Ele vai no ACRA? Hã? Vai! Aê! Só não pica, meu bem! Que loucura, que loucura Meu Deus, quem são essas pessoas? Tá unindo o país, isso, mano Vai ver a população se ama nessa hora Eu vou botar aí no balcão, caralho, pra presidente Você tá me enforcando, viagem Tô caindo aqui, mano Socorro! Eu vou começar a correr barulho Corre, moleque É o papo! 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 Eu vou chamar pra dor, cara Chega a mansa, porra! Caraca, caraca! Eu reforço morro! O UCO! Cadê vem isso? Cadê vem isso? Cadê Fehler ou temptation? Caraca, velho! Bremenou 30 no... como você se sente nesse exato momento eu me sinto os novos Beatles tentando caminhar pelo shopping mas era para quem não sabe esse aqui ó canta muito é lá canta demais para a meta dele hoje é dar a volta no shopping inteiro é nós tem que sair já já que tem cinco show no interior nossa e é quatro horas de viagem aqui é só o maior shopping da América Latina aqui é só o pré-show aqui é hoje? não aqui é tudo interior ai deixa a equipe passar aí meu deixa a equipe passar aí o pior de tudo é que tem degrau aqui ó e como anda aqui como você sabe onde tem degrau e onde não tem oi capitão que que é essa mulher po O Lucas aqui. Ah, vou comprar pro meu filho. Aê, perdeu a chinela alguém aí. Vamos lá, vamos lá. Tchau, gente. O barulho tá perdido. Ó, sendo até escoltado pela Polícia Militar de São Paulo. Nossa, vamos caralho. Ele parou tudo. Parou de cima, né? É louco o barulho. Revolucionário. Revolucionário. Vai lá. Vamos lá, rapaz, correram. Vai, vai, vai. Oi, presta bike aí. Presta bike aí, rapidão, rapidão. Vai lá. Cadê? De mulher pra mulher. Ó o rato fazendo um bico de segurança. Ó o rato fazendo um bico de segurança. Olha aqui, barulho. É. Oxe, deu um olhar em todo mundo. Vamos. Vamos. Porque esse vídeo vai ser super sem cortes. Vamos voltar de... 2, 3, 3, 4, 5, 5. Será que esse cara fica bravo? O quê? Acho que esse cara fica muito bravo. Ó a Japinha, a Japinha. E a Japinha lançou. Tava gravando pro canal. Como você se sente? Nesse exato momento? Eu fiquei com medo de conseguir. A mãe não aguenta mais. Tão assada. Tão assada. Tão perdida. Eu me sinto com muita sede. Esse cara é doido, mano. Quer tentar encarar? Ah não, porque ele vai... Rapaziada, o Daniel, pra quem não sabe, ele é hiper mega ativo. Ele não vai parar ali muito tempo. Ele já vai sair doido. Vai dar 3 voltas em cada shopping. Vai muita queda. Vai pro caralho. E eu fiquei sabendo que ele tem 5 shows hoje ainda. E já tá atrasado. Acho que agora ele volta pra rolar. Oi, é voltado. Continuou. Vamos, 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 moleque. Vai, moleque. Vai, moleque. Vai, moleque. Vai roubar umas carteiras pra mim. Vai, moleque. Meu, eu tava segurando só assim, ó. Pela misericórdia. Eu quero que caí. Oi, gente. Oi, senhores policiais. Vá, 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 vá. Não nos prenda. Nossa, ele vai lá pro outro lado. Cadê a tropa? Tá tudo lá, ó. Tudo lá. Tudo baralhado. Eles se envolveram lá? Tudo baralhado. Duvido que eles estão lá. Eu acho que eles estão lá dentro. O que é que tá lá dentro? Tá na caneta aí? É claro, meu chip é da Claro. A mulher ficou brava. Mas meu chip é da Claro, moça. Baralhânia, não é isso. É? Aí você conseguiu pegar do começo? Eu não consegui, hein, velho. Vai, Barone. Amei, taramba. Achei ele aqui. Não, vai, querido. Olha aí. Vai, barone. Vai, barone. Vai, barone. Vai, barone. Vai, barone. Vai, barone. Não me empurra. É engraçado. É engraçado. É engraçado. Abra o espaço, meu. Ei, ei, ei. Abra o espaço. Não dá, não dá, moleque. Não dá, não dá. Ai, meu Deus. Deixa eu sair daqui. Dá não, moleque. Não dá. Dá não. Dá não, gente. Eu te deixo no papá. Eu te abraço, moleque. Daquele jeito, moleque. Todas as quebradas por exemplo. Dá um salveiro, irmão. Vai lá, os caras correndo lá. Ixi, roubou a carteira. Pode pá. Roubou o celular. É isso mesmo, filho. Chamamos o Chopper e Canduba. Xerra, louco. Chopper e Canduba. Esqueça tudo. E aí, Bezerra? E aí, Bezerra? Dá o seu bem. Eu derrolho no Bezerra. Ele foi lá na minha quadra jogar. Derrolho nele. Você que quebrou o braço do Bezerra, né? Não, eu dei um rolinho nele. Ele ficou bravo. É, Bezerra é folgado, né? Ele é muito ruim. Ele não sabe jogar bola. Cadê? Cadê? Nossa daqui, Barone. Te abraço aí, rapaziada. Daquele jeito. Vai, Bezerra. Eu quero o vento pegar. Eu quero o vento. Onde é o show de hoje? Vou colar, vou colar em um. Vou colar. Em um eu vou colar. Ei, Barone. Calma, calma, calma. Calma, calma. Calma. Deixa eu vou aqui mesmo. Vou aqui mesmo. Não aqui. É muita gente. Ei, 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 ei. Ajuda o segurança. Ajuda o segurança. Ajuda o segurança. Vai, vai. Pega a energia. Irmão. Pula, pula. Viva do dinheiro. Uma pessoa, quando ela quer, ela consegue mudar o mundo. Olha a energia que ele traz sozinho, né? Ó. O que vocês acham? O que vocês acham? E aí, Fizeme? Olha, por isso que quebra o braço. Ó. Tá vendo? Vai devagar, hein? Mas tudo errado. Tudo errado andando no meio da ruína. Quer que os caras andem devagar. Deus, ó. Os bagulhos desses, é histórico, pai. É histórico, não é histórico? É histórico, cara. É histórico. O cara é revolucionário, Falcão. Salou. Bora. E só foi ele querer. É? Eu, pra eu fazer isso aqui, pra eu vir assim, ó. É, porque eu amo muito. E ele é um cara que, antes disso tudo, sempre foi o mesmo. Sempre foi o mesmo comigo. Então, as questões de estar aqui com ele. E o segurança vai ser no alvo? Não, tô com ele, tô com ele. Tô com ele. O cara é doido. Tá bom que vamos. Ceia. Basta a pessoa querer que ela consegue. Não é? Basta acreditar. Cadê? Estravou lá de novo. Vamos lá. Vamos lá que eu não vou parar de filmar. Isso aqui é o vlog completo pra vocês. Pra vocês verem a loucura que foi isso aqui, ó. Achei! É o Daniel, caralho! Hoje o cinco chão vai atrasar. Puxa bem. O que é, moleque? Você quer ver ele? Olha ele ali. Não, mas eu quero ver o pessoal. Ixi, eu fui te apontinho. Aí morreu, porque todo mundo quer. Ave Maria. Ela gosta dessa escultura. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Llevaram meu chinelo, barone. Levaram meu chinelo. Havaianas, as legítimas. Todo mundo usa. Recuse imitações. Eu já vi o seu presente. Não, só nesse chão. Ali, eu abenco ao vídeo externo? Eu. Eu abracei ele, barulho Eu abracei no vídeo dele Meu Deus Mas não existe Isso não é real Agora eu sei que vocês existem Muito satisfeito de estar perto de vocês Aqui, arruma mais aqui desse lado Aqui, ó O segurança fecha toda noite A mina correndo atrás da balada Levou um capote A mina caiu Vocês não filmam isso pra mim Por que vocês não filmam isso? O barone, o barone É todo mundo com quatro no barone É o barone É o barone É o barone É o barone é conhecido, tá? O que é isso? É o barone Eu vou cantar uma música aí E os menores da minha favela É bololo, roda, puá Se não tiver A do seu sonho Pitipo, manda buscar E os menores da minha favela É bololo, roda, puá Se não tiver A do seu sonho Pitipo, manda buscar Esquece, cara Agora eu esqueci O que eu te vi Eu esqueci A música que eu fiz Eu esqueci A música que eu fiz Em gratidão pra você Poxa Você me tirou Joga a violinha Eu acho que os caras Jogou filme lá Joga de 20, é Que eu tô duro Pra pôr gasolina Joga de 50 Não vou parar Faz aí do meu chinelo Que levaram embora Tô me toca Bota na boca, mano Bota na porra Vai te doro De outro De outro De outro De outro De outro Aquele Aquele segurança Ele é forte Eu vou te dar Parece por um 5 Caralho Meu socorro Eu comprei o chinelo Esses dias O Bialhão me chamou Para ir lá Segura assim Passou no álbum Tá comigo? Tá comigo? Tá comigo? É o tempo dele, pai É uma parte de segurança Que ele é zoado Mas a ideia é da hora Ele é mil grau É que a ideia é loucura Ele vai tirar a foto É barone Dá o saio É barone É barone É barone Faz a fila Faz a fila menor Que que é isso? Você é casado? Me solta Vira hoje Segura Parabéns Irmão Depois De toda aquela corrida Só aqui agora Da hora, rapaziada Uma pessoa consegue fazer Uma energia enorme Muito bom Você gostou Eu tô meio sedentário Eu tava correndo lá Deu não Eu bebei a agunha dele Aí eu bebei a agunha dele Eu bebei a minha Sabe o que faltava hoje? Podia terminar a Validão Pra fechar o barraco Festa? A energia da hora Pra fechar o barraco Pra fechar o barraco Pra fechar o barraco Os cariocas tudo Puxa o bonde Chama as minas da DM É, fazia uma festona Se vocês gostam Aí, ó É, Japão Eu acho que eu tô com as costas Porque tá travada agora Ai, eu agradeço a Deus Que eu tenho Agora eu posso ir embora O barraco Ufa Nossa Olha aqui Olha lá Olha lá Olha ali É sério, é sério Olha lá o moleque de vermelho ali Olha lá O moleque de vermelho ali Nossa, o moleque Não é meu? Isso, já já Tenta achar a tropa E o resto do pessoal E eu vou embora Enquanto com eles lá Falou Quero também ter Barone, love, fuck Fofo Olha quem chegou Toma no de assalto Fume, nós Fofo